Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês passo a passo de como está usando banha de galinha caipira para estar melhorando a saúde das suas crianças que estão aí com bronquite, cheio de catarro no peito, resfriado e usando a banha de galinha caipira. Fica juntinho comigo que eu vou estar explicando para vocês passo a passo até o final. Então, meus amores, vocês estão no canal da Culinária com Carmen Rosa e meu nome é Carmen Rosa. Quero primeiramente estar agradecendo a Deus e agradecendo a todos vocês. Estou muito grata e feliz por todos vocês, meus novos inscritos, que estão chegando e deixando comentários de incentivo, deixando o seu gostei e compartilhando o vídeo, assistindo o vídeo até o final, assistindo os anúncios. Vocês estão me ajudando muito assim, desse jeito. Então, muito obrigado de coração. Quem puder, continue compartilhando para mais gente estar conhecendo o meu trabalhinho. Hoje eu vou estar fazendo aqui uma banha de galinha caipira para estar ajudando as crianças, as mães aí que têm criança e passam o maior sufoco com a criança cheia de catarro no peito, resfriado para melhorar com a banha de galinha caipira. A banha de galinha caipira é usada há séculos, usada no tempo de vovó, tempo da mamãe, tempo de roça. Isso aí na roça, antigamente, as pessoas não tinham condições de sair correndo com uma criança para ir para o médico. Não existia tanto remédio que nem hoje em dia. E as crianças, era criança, era adulto, era tudo curado com a banha de galinha. E até hoje isso faz parte da vida de muitas pessoas e é muito importante ter isso em casa, porque é muito bom, é um excelente espectorante, muito bom para a saúde, além de fazer bem para a saúde, faz bem para a saúde e faz bem para a beleza, que é bom para o cabelo, para a pele e é muito fácil de fazer. Eu vou estar colocando aqui na panela para estar derretendo a gordura. O importante é estar deixando no fogo baixo, tá? Não pode estar fazendo a gordurinha da banha de galinha no fogo alto. Deixe no fogo baixo, bem devagarinho. Olha a gordurinha como é que é, bem amarelinha. É diferente da galinha comum. A galinha caipira, ela tem um potencial mais forte. Então, tem que ser feito assim, no fogo baixo, sem pressa, até derreter a gordurinha todinha. Aí vocês vão ver passo a passo, eu vou estar mostrando para vocês até o final. Espero muito que vocês gostem. Gostando, deixe aí nos comentários, que é muito importante para mim. E se vocês achar que vai ajudar outras pessoas, compartilhe para estar ajudando mais pessoas, porque isso aí é muito importante e vou estar dando dica para vocês de como conseguir de graça. Porque isso aqui, vocês não precisam estar comprando se vocês não tiver criação de galinha, porque tem muitas pessoas que tem, né? Mas tem gente que não tem. Então, meus amores, eu vou estar explicando para vocês como conseguir a banha da galinha. Aonde vocês moram, se tiver feira. Aí você sabe aquelas barracas que ficam ali de feira, que o pessoal vende bife de fígado, vende galinha fresca. Aí estão limpando sempre ali as galinhas. Eles geralmente, eles arrancam a pele, limpa as galinhas para as madame, para o pessoal que não gosta, né? Da pele, essas coisas assim. E eles vão retirando aquela parte ali, ó, da traseira da galinha. E a parte que tem mais gordura, então eles jogam fora. Agora, vocês chegando na feira e pedindo, eles pegam, separam para vocês e dão para vocês. Porque é assim que o meu esposo consegue pegar para mim. Ele vai na sexta... Qualquer sexta-feira que eu for pedir ele para ele pegar, o rapaz já separa para mim. Aí eu pego e faço a banha. Eu já fiz muita banha para estar até dando para as pessoas que precisam, sabe? Para estar tomando com xarope para adulto, para idosos. E tem a parte da galinha, que é a parte da galinha de granja, que não é a caipira, que eu faço a farofa. Aqui já está no fogo, ó. Já está quase no ponto, tá? Que eu já coloquei para fritar. Aqui já está chegando quase o ponto. Aqui já pode desligar o fogo e depois a gente vai estar coando para ficar aquela banha de galinha caipira perfeita. Então, meus amores, quem puder, tenha sempre isso dentro de casa. Porque eu sei que muitas pessoas vão vir aqui no comentário e vão falar que isso aqui realmente funciona, porque quem conhece sabe que isso aqui é muito bom. Agora eu vou estar aqui coando. Olha a qualidade dessa gordura. E depois, quando ela esfria, ela fica com a cor linda. Agora é só colocar para escorrer. E essa pelinha vocês podem estar guardando para colocar no feijão, fazendo uma farofa. Não desperdiça a pelinha. Tem muitas pessoas que falam que faz mal, mas para mim isso não faz mal, porque a gente come tantas porcaria por aí, pior do que isso aqui. Então, a pelinha de galinha, para mim, é tudo de bom. Eu faço farofa, eu coloco no arroz, eu coloco no feijão, coloco na sopa que eu vou fazer, porque a da galinha caipira faz é bem. Bem, meus amores, banha de galinha caipira pronta, perfeitinha. Depois, pega um vidro esterilizado, tá? E guarde dentro do vidro, bem tampadinho. Agora eu vou pegar um boneco, ou alguma coisa, para estar explicando vocês, como vocês podem estar fazendo com a sua criança. Aqui eu estou com o meu bonequinho aqui, que eu vou fingir que é minha filhinha, uma sapinha, aí eu vou estar explicando para vocês. Vocês podem usar para tirar o catarro à noite, botando à noite, tá? Que depois que fizer isso, não pode pegar friagem. Vocês vão colocar, passar a banha no peito da criança, passa e vai fazendo massagem, tá? Vai passando e vai fazendo massagem na frente e nas costas da criança. Se for já a criança assim, com 5 a 6 anos, vocês podem estar molhando um paninho com a banha de galinha caipira e colocando um paninho na frente e um paninho atrás. E pega e bota uma camiseta, agasalha bem a criança e deixa a criança lá deitadinha para dormir até no outro dia sem pegar a friagem. Passa sempre massageando assim. Essa parte que eu estou fazendo aqui é para passar na criança, criança pequena, tá? Na criança mais adulta, aí você faz daquele jeito, botando a toalhinha, a toalhinha molhadinha com um pouco da gordura na frente e atrás. E na criança vai passando. Para desentupir o nariz, coloque um pouquinho da banha na seringa e pingue uma gotinha em cada buraquinho do nariz e deixe a criança sempre com a cabecinha levantada, tá? Sem estar deitada. Que aí depois, quando ela começar a tossir, ela vai começar a soltar o catarro, botar o catarro para fora. Se a criança sentir dor de ouvido, pegue, pode colocar e pingar uma gotinha em cada ouvido da criança. Tem muitas crianças que têm prisão de ventre, isso é horrível, a criança grita, a mãe fica sem saber o que fazer e fica horrorizada. Pare de usar supositório nas crianças. Pega uma colé da gordura, da banha de galinha e dá para a criança. Isso é a melhor coisa. Isso aqui é coisas antigas. Vamos usar coisas mais naturais. Aí dá uma colé para a criança. Vocês vão ver que funciona na hora. Funciona para adulto, que para mim funciona. Eu tenho o intestino muito preso. Aí eu tomo uma colézinha. É batata. Funciona muito rápido. E para o adulto, toma uma colé de sobremesa. e para a criança assim, de 4 a 6 anos, de 4 para 6 anos para cima também, uma colézinha de sobremesa. Para a criança menor, uma colézinha dessa de chá. Aí coloca na boca da criança e dá. Ela vai fazer ali as necessidades assim, bem rápido. Estou passando esse vídeo porque tem muitas pessoas me pedindo coisas, xarope, coisas para a criança. E eu estou passando esse vídeo explicando com o maior carinho e amor porque eu sei que as pessoas vão estar vendo e vão estar compartilhando para mais gente saber. Nós temos que dar valor às coisas naturais, às ervas, às coisas que Deus nos deixou. Muitas coisas naturais e muita gente não dá valor e muita gente criticam as coisas naturais. Então, para as pessoas que gostam, eu tenho certeza que vai pegar e vai compartilhar para mais pessoas estar aí, ó, fazendo isso. Muitas pessoas moram em lugar que não tem condições, não tem médico, não tem como correr com a criança. Então, tenha sempre xarope, caseiro e tenha esse remédio natural poderoso que é a banha de galinha caipira. Pode ser a banha de galinha também de granja, mas a de caipira ela é mais potente. Eu não sei falar muito bem, não sei falar bonito, mas eu procuro passar as coisas boas para as pessoas, tá? Me desculpe se eu não expliquei muito bem, mas é isso aí que eu expliquei para vocês, eu acho que deu para entender. Cuide bem dos teus filhos, não deixe pegar friagem, não deixe ficar pegando chuva, não deixe ficar descalço e também evite com esse tempo ficar tomando coisas muito geladas. Mas quando as crianças estiverem numa fase boa, deixe as crianças brincar à vontade na terra, na natureza, porque isso aí faz bem para a criança. E vamos em frente. E até o próximo vídeo, Kiss Kids, bye bye. Espero que vocês tenham gostado.